Gente, começando mais um novo vídeo de Fórmula 1 2021 apresentado por mim, Tropical Media. Peço do jogo que você deixa o like e peço o botão de inscrição para mais Let's Play de corrida. Vamos agora com o capítulo 7 do modo história. E aqui estamos, mais uma temporada de corridas da Fórmula 1. Equipes confiantes após a pré-temporada, enquanto outras ainda procuram por respostas. Veremos o que o futuro nos reserva com o início das classificatórias aqui em Melbourne. Aiden Jackson ocupa um nono lugar, mas a Williams ainda espera que o jovem garanta uma posição decente para eles. Vamos ver o que acontece aqui. O colega de equipe, Kasper Ackerman, não conseguiu chegar na terceira classificatória por apenas 13 milésimos de segundo. Você fez tudo o que podia. Se eu tivesse saído por segundo hoje, conseguiria aqueles 13 milésimos de segundo sem problemas. Por que fico me mandando sair primeiro? Ficar em décimo primeira não é o fim do mundo, Kasper. Você vai ganhar aquelas posições de volta. Sim, sem dúvida. Mas eu não devia precisar fazer isso. Troféu, um incidente. Vamos ver que troféu é esse. Já está aqui, né? 25% completaram. 40% início e 25% terminaram o capítulo 6. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E não pode deixar o carro para o carro. Carmo. 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 Temos encontro de quatro voltas de um tiro. Temos encontro de quatro voltas. 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 Obrigado.